Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. O problema todo que eu vejo, e aí eu vou bater um pouco marcial, que é o nosso ponto em questão, que muitas das pessoas, dos graduados, dos professores, dividem a vida. A vida dentro do tatame e a vida fora do tatame, quando nós temos que convergir. Entendeu o que eu quero dizer? E isso traz um grande problema, porque quando eu vou numa competição, não sei se você vai muito à competição. Eu competi minha vida inteira. Hoje o meu foco do meu trabalho não é competição. Você frequenta assim? Então, você deve ter visto isso nas competições de jiu-jitsu, nossa luta, os professores muito mal educados, xingando o árbitro, ofendendo o árbitro. Aí eu fico olhando aquilo e eu faço parte de federação, eu também sou coach, então eu estou nos dois lados, eu entendo, eu vejo, cara, esse professor não tem noção do mal que está fazendo para o aluno dele. Porque a mensagem que ele está dando para o aluno dele é que aquilo é legal, porque ele é a referência do aluno dele. E sabe qual o problema? Que muitos professores, aí eu faço uma crítica construtiva, se é que eu posso, se é que eu tenho embasamento para poder fazê-lo, é que muitos professores, cara, faltam educação. Sim. E essa educação, cara, não é a academia que vai dar, é a sua casa que vai dar, seus pais que vão dar. E essa falta de educação acaba criando uma geração de professores mal preparados, porque eles trazem essa bagagem de conhecimento, essas crenças limitantes, essas frustrações para dentro do dojo e formam caras frustrados como eles. Sim. Então, essa, na verdade, eu tenho ardido muito no meu coração de ser uma das minhas missões, sabe? Tentar educar, se é que eu posso colocar a palavra educar, ou mais tentar ressignificar, melhor dizendo, a cabeça dos professores, de alguns professores, para uma nova concepção do jiu-jitsu como uma arte marcial. Não apenas como uma ferramenta de competição, não apenas como um momento de ganhar dinheiro, mas um intuito de entender a arte marcial de uma forma muito mais complexa e muito mais profunda, que realmente seja transformadora na vida deles e das pessoas que estão ao redor. Não é só para mim, ah, eu dou aula num prédio social e falo assim, ah, legal, estou transformando vidas. Não, mas o que você faz durante esse processo? Quais são os exemplos que você dá para essa criança? Como é que você fala com essa criança, esse adolescente? Que caminhos você leva esse adolescente? O que você ensina para esse cara? Não pode ser só golpe, cara. Ensinar miloque, birimbolo, qualquer um faz. Sim. Ensinar o caráter, integridade, honestidade, humildade, poucos fazem. Exatamente. Poucos se dão, se doam ao ponto de fazê-lo. Entendeu? Então, essa coisa do jiu-jitsu, do crescimento que você bem colocou, que o Muso pontuou aqui com você, do crescimento desordenado, tem esse mal. Sim. Muitas pessoas foram sendo graduadas por serem boas de competição. Sim. E não por serem pessoas honestas, honradas, íntegras, com uma cabeça para multiplicar o que aprenderam. Sim. Porque o grande lance do faixa preta é a liderança servidora, né? Você é um líder servidor, você é um empresário, você é um... Sabe o que eu estou falando? A liderança servidora começa a não servir. Sim. É não servir. E o faixa preta está ali como líder servidor. É para servir. Total. Então, quando você ganha a faixa preta, é um ciclo que se fecha e o outro que se abre. Porque é tudo cíclico, né? Então, você chegou à faixa preta e agora se abre um novo ciclo em que você não é mais egoísta. Você agora é altruísta. Você tem que expandir, você tem que soltar, externar o que você aprendeu. Você tem que ajudar o outro a chegar onde você chegou. E com isso, você vai estar aprendendo. Porque quando a melhor forma de você aprender é ensinar. É que o cérebro mais capta o conhecimento quando você ensina. Sim. Então, é essa hora do faixa preta, se fazer faixa preta, se valer faixa preta. Mas não é ensinar só técnica. É ensinar postura, ensinar ética. Sim. Cara, tem que precisar de ética, velho. Se um país que não tem ética é um país que é um carro desgovernado. A gente tem que ter ética. E a arte marcial nos ensina ética. Total. A gente precisa entender essa ética, cara. Eu não posso cuspir no meu amigo, no meu parceiro. Eu não posso machucar meu parceiro de treino, senão eu não vou ter treino. Eu não posso falar mal do meu companheiro de treino porque ele vai estar todo o dia comigo ali. Se eu tenho um problema com ele, eu tenho que sentar com ele olho no olho e resolver essa situação para que ambos possamos crescer e ter um ambiente saudável na academia. Isso é crescimento. Sim. E isso que às vezes falta, muitas vezes, na arte marcial, como um todo. Sim. E eu vejo isso em várias modalidades, não só no jiu-jitsu. A gente se ateem mais no jiu-jitsu porque é o que a gente vive. Mas o que me deixa, às vezes, doer o coração é professores xingando o outro, falando mal do outro, xingando o árbitro, passando uma mensagem negativa para um atleta. Isso não é uma competição saudável. Não é. Eu, particularmente, tenho uma visão sobre competição. Competição para vencer. É alto rendimento para vencer. Se você vai vencer ou não, outra situação. É outra parte. Mas a gente luta. Eu não gosto muito... Eu coloco isso na maior humildade possível, que não seja mal entendido, mal interpretado. Mas eu não acredito muito de importante é competir. O importante é vencer. O mundo vive em torno de resultado. É alta performance. É a minha maneira de pensar. Não estou falando que eu estou certo. É a forma que eu encaro a vida. Então, quando eu preparo alguém para alta performance, eu tenho que preparar esse alguém para alta performance para que ele entenda que performar requer sacrifícios. Performar requer muita humildade, porque você tem que aprender constantemente. E, às vezes, aprender com uma pessoa que você não gosta numa corporação. Você tem que saber aprender com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um conhecimento que você não tem. Então, você precisa aprender. Então, é cultivar também a humildade para fomentar a sabedoria. Então, é esse trabalho que o jiu-jitsu tem que ter, muitas vezes, de competição. Que, muitas vezes, falta esse conhecimento, essa capacidade para os professores de buscar um conhecimento fora do seu ambiente, tirar a zona de conforto, romper a bolha do jiu-jitsu e buscar conhecimento com outras áreas, cara. Pô, conversar com um cara de marketing. Pô, aprender. Pô, peraí. Isso aqui serve para a academia. Serve para o meu aluno. Meu aluno está formando aqui um aluno campeão. Esse cara tem que mesmo se vender, se usar como marca. A minha academia é uma marca. Eu preciso trabalhar na minha marca. Eu preciso saber falar. Eu preciso saber me conduzir. Quando eu estou em um campeonato, eu estou me olhando. Como é que eu me comporto? Eu sou um cara que se entrega ou sou um cara que fica ali cheio de orgulho, de marra. Entendeu? Eu estou tentando ser simplista nas minhas colocações para me fazer entender que você, muitas vezes, se comporta de forma diferente para se adequar ou para vestir um personagem. Entendeu? É o que eu vejo muito no jiu-jitsu. Vários caras vestindo personagens, não sabendo quem eles são. O que acontece? A gente volta àquilo que eu falei no início. Identidade. Os caras não sabem quem são. Sim.